Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui no nosso 48º programa, aqui, Momento Luz. Estou gravando para a Rádio Transcendental, onde eu publico esse programa, também publico no meu YouTube, Priscila Dites, psicoterapeuta, e também publico, sai a publicação na Rádio Transcendental, e o podcast depois fica disponível aí no YouTube também, também fica disponível o vídeo, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre propósito de vida. Gente, esse é um tema extremamente procurado, né? Então, me apresentando, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho desde, de forma mais exclusiva, né? Desde 2014, eu trabalho atendendo pessoas com várias técnicas para buscar o autoconhecimento, buscar esse aprofundamento, e um dos grandes temas que eu escuto é a questão do propósito de vida. E eu costumo, vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse propósito, como encontrar esse propósito. Eu, particularmente, uso algumas técnicas, algumas análises, por exemplo, eu uso a análise do mapa natal, ou o mapa astrológico do nascimento, na visão alquímica, né? Então, eu fiz uma formação na Escola de Alquimia que me deu esse viés, esse olhar, para a gente buscar uma interpretação do mapa natal na visão alquímica. Então, é diferente de uma astrologia que a gente vê por aí, que a gente vê as pessoas divulgando, falando, fazendo previsões. Então, eu nem me intitulo astróloga, né? Porque o astrólogo, ele tem esse papel, tem essa visão de tentar fazer uma análise, fazer um aprofundamento. Eu realmente trabalho esse mapa do nascimento apenas para interpretação do autoconhecimento, do autoconhecimento, das potencialidades, daquilo que pode ser descoberto dentro de cada um de nós. Inclusive, o próprio propósito de vida, ele traz alguns indícios daquilo que seria a nossa realização desse propósito. E eu costumo dizer que, quanto mais a gente se aprofundar nesse autoconhecimento, no conhecimento das nossas habilidades, das nossas imperfeições, das nossas limitações, daquilo que a gente precisa tratar em cada área da vida. Então, por exemplo, o mapa natal, ele é uma ferramenta muito didática, eu costumo dizer, porque nós temos ali 12 áreas que contemplam a nossa vida. E o próprio mapa do nascimento, ele vai trazer o aspecto de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, como que você tem que ser, qual é a tendência, qual é o seu arquétipo? Eu faço a interpretação através dos arquétipos. Qual é o arquétipo do trabalho para você? Qual é o arquétipo dos relacionamentos que você precisa desenvolver? Qual é o arquétipo do trabalho e equipe que você precisa desenvolver ou focar mais? Então, gente, essa interpretação é uma interpretação única para cada pessoa. Então, a gente tem uma interpretação geral, tem até um curso da Astrologia Alquímica, O Propósito de Vida, que eu lancei. Então, quem quiser saber mais, entrar lá no meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, ou me mandar uma mensagem. Então, tem um curso disponível 100% online, que você pode entender melhor essa questão do propósito nesse curso. Mas, é uma análise que a gente faz de forma individual, e esse propósito, ele vai se formando ao longo da nossa trajetória. Então, tem várias ferramentas também. Por exemplo, eu trouxe aqui hoje uma ferramenta japonesa, que é o Ikigai. Não sei se está a pronúncia correta, tá, gente? Algumas pessoas podem pronunciar de outra forma. Mas, eu trouxe o Ikigai, que é uma ferramenta japonesa para identificação também desse propósito. A análise que eu faço é usando o mapa do nascimento. Então, isso já traz bastante informação, porque é aquela essência que você traz no seu eu mais profundo, no seu inconsciente. Então, o mapa, ele traz alguns direcionamentos ali, que a gente pode perceber que tem a ver com a realização do nosso propósito. Então, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente conseguir compreender o que nos preenche, o que nos satisfaz, né? Quanto mais a gente tiver o autoconhecimento, mais claro fica para a gente essa questão do propósito. E eu costumo dizer que não, ao longo da nossa vida, né? Hoje, eu já olho, né? Eu costumo fazer uma separação da nossa trajetória de vida em setênios, né? De 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21. E se a gente parar para perceber, em cada etapa dessa, a gente tinha, de fato, um propósito, né? Ali mais evidente, ali para aquela fase, para a fase do desenvolvimento, do aprendizado, depois para a fase do estudo, a fase das conquistas profissionais. Então, cada fase nós temos alguns, digamos assim, alguns propósitos que ficam mais evidentes para a gente. Então, dentro dessas fases, a gente consegue também identificar dentro do nosso mapa natal, por exemplo, qual é o arquétipo que vai estar em maior evidência em cada etapa dessa. Então, por exemplo, 0 a 7 anos está ligado à casa 4 do mapa, né? Então, a gente ali consegue ver o que, qual é o nosso arquétipo de 0 a 7 anos que vai estar mais influenciando essa casa 4, casa da família, casa das relações familiares, que é a casa do chakra básico também. Se você for analisar a sua casa, por exemplo, 3 e a casa 5 do mapa, está mais ligado ao quê? A 7 a 14 anos. Então, você vai ter uma outra relação ali, outros arquétipos influenciando, já são dois arquétipos, porque são duas casas, né? Depois, casa 1 e casa 7, que é a casa do eu, dos relacionamentos, quais são os arquétipos que estão regendo essa fase, que vai dos 14 aos 21. E assim, sucessivamente, a gente vai fechando essa análise mais aprofundada do mapa natal. E isso vai trazendo uma série de insights, uma série de reflexões, para a gente se entender, se compreender e traçar, né, em várias etapas da vida, o nosso norte. Eu costumo dizer que o mapa natal também é realmente um... Por isso que o nome é mapa. É um mapa, é uma bússola, né, que traz um direcionamento para a gente com várias, com uma infinidade de interpretações, gente. Assim, é uma mina de possibilidades que a gente pode interpretar e se conhecer através dessa ferramenta. Se ela for utilizada realmente com esse propósito de se autoconhecer e também promover transformações. Porque é o que eu sempre digo, gente, não é só analisar o mapa. É realmente entrar num mergulho de transformação, num processo terapêutico. Então, eu associo a psicoterapia com essas ferramentas que eu fui adquirindo conhecimento. Então, não é só entender o mapa. É realmente entender o que você está vivendo no momento, quais são os seus potenciais que você traz no seu mapa e para onde você tem que apontar a sua energia, a sua força, para onde você... O que você tem que transformar naquele momento para você alcançar e continuar seguindo esse propósito mais amplo da sua vida. Então, a primeira coisa, gente, é a gente criar uma base sólida desse conhecimento. se tivermos um centro bem definido e coerente com aquilo que queremos para nós, para a nossa vida, isso poderá nos... Se a gente não tiver isso bem definido, a gente acaba indo para... A gente fica à deriva. Então, é aquela história. Se a gente não tiver bem fortalecido uma base sólida, um autoconhecimento do que eu gosto, do que eu não gosto, quem sou eu, quem é a minha família, o que é meu e o que é da minha família, o que eu estou reproduzindo de comportamentos. Então, se a gente não tiver isso bem sólido, bem claro, ah, o mapa natal é a única ferramenta? Não. Tem várias ferramentas para você despertar esse autoconhecimento. Tem pessoas que fazem anos de psicoterapia convencional, por exemplo, e conseguem ter isso bem definido. Não é a única forma, não é a melhor forma, é apenas a forma que eu encontrei de uma forma mais rápida a gente conseguir acessar. Então, assim, dos mais de 600 mapas que eu já analisei até o momento, todas as pessoas se conectam com aquelas informações que estão ali. Todas as pessoas. Ninguém fala, nossa, achei isso... Todas as pessoas olham e falam, nossa, isso realmente faz sentido com a minha personalidade, isso que você está dizendo, isso que você está interpretando, realmente eu estou vivendo no momento. ou eu já vivi em alguma situação. Então, é uma ferramenta de compreender melhor esse lado mais oculto, esse lado mais profundo, esse eu aí que rege toda a nossa vida. Então, para definirmos o nosso propósito de vida, precisamos o quê? Refletir sobre três pilares que eu vou sugerir aqui para vocês. Então, são três pilares, três sugestões básicas para a gente entender um pouco e definir esse processo aí, esse propósito de vida. Deixa eu só ver aqui que o meu computador travou aqui um pouquinho. Bom, primeiro princípio, a gente deve definir quais são os princípios mais coerentes que fazem sentido para o nosso momento. Então, você vê que é uma questão do momento. Quais são as principais, o que faz sentido para mim? Quais são os meus valores, as minhas raízes? O que agrega naquele momento? O que me ajuda? O que me fortalece? Então, assim, um primeiro ponto que eu trabalho, isso também na análise, na terapia é quais são os meus desejos? Aquilo que me movimenta, o que é aquilo que motiva os meus desejos, né? E aí, gente, você entendendo esses desejos, você vai entender o que está, qual é ali a... o que está no seu íntimo, né? Então, por exemplo, valores internos, o que me movimenta? É humildade? É honestidade? É inteligência? É o amor? É bom... É importante para mim ter fé, é importante para mim conviver com a verdade, é importante para mim ter harmonia, enfim, uma série de valores que a gente precisa ter bem definido. É importante para mim a integridade, é importante para mim não mentir, ou mentira para mim é algo importante. Então, tudo isso a gente tem que analisar para a gente nessa primeira etapa, né? Então, nessa primeira etapa é quais são os meus valores, as minhas raízes, as minhas bases que me movimentam. Muitas vezes, isso traz informações no mapa natal, a gente consegue ver em algumas áreas, alguns aspectos também. E segunda etapa, o que a gente pode trazer aqui de reflexão, é aquilo que me guia, a gente pode falar dessa forma, aquilo que me atrai, atrai a minha atenção, aquilo que me motiva, aquilo que me movimenta. Então, uma coisa são os valores e outra coisa, aquilo que motiva, aquilo que me movimenta. no mapa, se a gente for fazer uma analogia com o mapa natal, eu olharia isso para a casa 10, por exemplo, no mapa natal. Qual é aquilo que está me direcionando? A primeira dica, que foi aquilo que os meus valores, a gente olha para a casa 4, a base, a raiz, os valores. Aqui, a gente já vai olhar para a casa 10. Então, fizemos casa 2, casa 10. Então, quando a gente tem uma visão daquilo que movimenta, daquilo que motiva, uma missão bem definida, a gente consegue traduzir isso em uma frase curta, em uma explicação rápida que para a gente vai fazer sentido. Então, por exemplo, ser uma pessoa responsável com o meu trabalho, ser uma pessoa realizada profissionalmente, estou dando exemplos, ser uma pessoa que conquistou, que conquista, ou uma pessoa que promove a mudança no mundo, ou a pessoa solidária que ajuda várias pessoas, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica com os outros à minha volta, enfim, essa é uma outra visão. Então, a gente fez esse eixo casa 4, casa 3. O outro eixo que fecha é o que? A casa 2 e a casa 6, que é a casa do financeiro e o profissional. Então, aí já é mais material. Então, como que eu vou usar o meu conhecimento, o meu trabalho, tudo isso dentro desse eixo que me dá a base e que está nos meus ideais, então, base da coluna e cabeça. E agora, como que eu vou, região do gástrico, da região abdominal, como que eu vou realizar, como eu vou concretizar isso, né? Então, eu vou olhar ali para essas duas casas para eu enxergar como que eu vou materializar isso que idealiza, como que eu vou conseguir construir isso com sabedoria, unindo trabalho e realização material, realização financeira. Então, é uma outra análise que a gente pode fazer. Só que o que acontece, gente? A gente costuma nos sabotar na hora que a gente faz. O que mais acontece é a auto-sabotagem na hora que a gente faz esse tipo de análise, né? Então, quando a gente traça uma visão sobre nós mesmos, o que acontece? Seja por medo, seja por questões que a gente traz da infância, seja por frustrações, decepções, sentimentos que a gente pode trazer, repressões que a gente viveu na infância, por exemplo. Você é uma pessoa muito... Quando a gente ouve pai e mãe falar, você não presta para nada, você não faz nada direito. Tudo isso vai gerando impacto nessa nossa autoanálise. Isso tudo vai gerando uma crença limitante, vai gerando uma limitação nessa autoanálise que dificulta a gente enxergar com clareza esses nossos quatro eixos, digamos assim. A gente tem dificuldade de enxergar quais são as nossas bases, os nossos valores, qual é a nossa força, a nossa sabedoria. Enfim, a gente fica com essa dificuldade por conta de todo esse histórico da infância, por conta de traumas, de ressentimentos. Então, muitas vezes, as pessoas acabam procurando o quê? Procurando uma ajuda profissional para entender melhor todo esse contexto pessoal de autoconhecimento e conseguir traçar de uma forma mais clara os seus propósitos. Como eu disse no começo, a gente vive criando alguns propósitos. Não vai ser um único propósito e só esse. A gente vive de pequenos... Tem uma frase que fala a gente vive de pequenos projetos. A vida é feita de pequenos projetos. Então, a gente termina um projeto, começa outro, termina uma meta e a gente cria outra. Termina um objetivo, atinge um objetivo, a gente cria outro. Então, quando a gente consegue ter essas informações bem definidas, a gente consegue traçar os nossos propósitos, as nossas metas de uma forma mais alinhada com a nossa própria essência. Porque muitas vezes, gente, por conta desse trajeto da nossa vida, a gente acaba traçando propósitos, traçando ideais que, na verdade, não são nossos. E quando a gente está lá na frente, passou 10, 15 anos, você olha para trás e fala, mas espera aí, eu não queria, eu não queria estar... Realmente, eu não estou muito feliz nesse casamento, eu não estou muito feliz nesse trabalho, ou essa profissão não me realiza. Então, essa parte de definir propósito, de alinhar o seu propósito com a sua essência, é muito importante justamente para você conseguir traçar e sentir que você está realizando essas metas, esses propósitos de acordo com a sua essência. Então, a informação que a gente tem mais próxima da nossa essência, de uma maneira mais introspectiva, intuitiva, além das nossas próprias concepções, porque a gente está, quando a gente fala, a gente está falando com a razão. E o mapa natal já dá um olhar mais intuitivo, mais do eu mais profundo. É uma informação a mais, não quer dizer que é a única, mas é uma informação que complementa a visão que você tem de si mesmo. Então, a gente vai falar no próximo bloco, vamos falar um pouquinho do Ikigai, que é essa ferramenta japonesa que também é uma ferramenta para ajudar nesse processo de autoconhecimento e de definição do entendimento do que é o nosso propósito, do que é a nossa busca, por que a gente vive atualmente uma sociedade, uma realidade que a gente se sente tão, às vezes, muitas vezes perdidos, muitas vezes distante do nosso propósito. Eu mesma sou uma pessoa que eu realmente fiz uma transição de carreira na altura do campeonato, depois de quase 15 anos de uma carreira sólida, na área corporativa, eu fiz uma transição de carreira para o atendimento às pessoas, que era algo que vinha dentro de mim desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tinha esse desejo de ajudar mais as pessoas, de estar mais em contato com as pessoas, então não sabia se era a área da saúde, como que era, e eu vinha nesse desejo, então fiz de fato me organizei, me planejei, me preparei, me especializei para realmente viver esse propósito no momento certo. Hoje eu vejo que tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei foi importante para eu estar realizando esse propósito agora, então não foi que eu perdi um tempo ali numa outra carreira, eu adquiri conhecimento, adquiri experiência que hoje eu uso na minha carreira, na minha nova carreira. E o que a gente vê ao longo dos exemplos aí, né gente? Pessoas que a gente vê que ao longo da vida cada vez mais a gente tem várias etapas profissionais, né? Não tem mais aquele modelo que a pessoa entra e se aposenta na mesma empresa, isso é bem mais raro hoje. Hoje o que a gente vê uma mudança de carreira, uma mudança de atividades ao longo da vida, então a gente acaba vivendo várias experiências profissionais ao longo da vida, então a gente não é algo, a gente está vivendo aquele algo naquele momento. Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar um pouquinho dessa ferramenta japonesa para conseguir entender melhor, enxergar esse propósito, é mais uma ferramenta, além do mapa natal, né? Que aí precisa de uma visão, né? Quem quiser saber mais dos meus contatos, ou agendar uma consulta, ou saber mais, tem o meu Instagram, que é Priscila Jits, ou Priscila Jits, tem o meu Facebook, tem o meu YouTube, tem o meu e-mail, que é prisciladitz arroba gmail.com, e tem o meu... Olá, pessoal, estamos de volta, então, como eu estava falando, eu sou a Priscila Jits, o meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14, tem o meu e-mail, que é o prisciladitz arroba gmail.com, tem o meu Instagram, Priscila Jits, então, quem quiser saber mais, tirar dúvidas, quiser mandar sugestões de temas aqui para o nosso programa Momento Luz, estou à disposição, tá bom? Hoje a gente está falando de propósito de vida, e eu estou trazendo uma análise de como eu trabalho no meu atendimento terapêutico para a interpretação do propósito de vida, e assim, gente, não existe uma fórmula, como eu estava dizendo, não existe uma fórmula mágica, mas, quando a gente entra num processo terapêutico do olhar do outro, nessa relação dialética, eu trabalho muito com a psicologia analítica, da gente mergulhar nesse aprofundamento para a gente encontrar essas respostas que estão, de fato, dentro da gente, mas existem ferramentas ao nosso redor que nos ajudam. Então, eu uso, por exemplo, o mapa natal, uso outras ferramentas, estou trazendo aqui o exemplo do Ikigai, que é uma ferramenta japonesa, e tem outras ferramentas que outros profissionais usam para encontrar esse caminho, esse propósito. Lembrando, gente, quando eu estou falando de propósito de vida, não tem necessariamente relação com profissão, tá? Então, a gente costuma associar muito o propósito de vida com o nosso sucesso profissional, e muitas vezes não tem relação, às vezes a gente tem sucesso na nossa profissão, mas a gente se sente não realizado com o nosso propósito. Ou, às vezes, a gente se sente realizada, fazendo alguma, realizado, fazendo alguma coisa que a gente gosta, mas aquilo não está trazendo sucesso profissional. Então, perceba que não, o propósito de vida da nossa existência não é só a profissão que a gente escolhe, tá? Então, é totalmente diferente. Aqui, não é um processo de análise vocacional, é um processo de autoconhecimento, de autoanálise para encontrar e compreender a nossa essência, aquilo que está no nosso eu mais profundo, tá? Então, trazendo aqui um pouquinho da ferramenta, o que é o Ikigai. Não sei se a pronúncia está certa, tá, gente? Então, o Ikigai vem do japonês e Iki tem a ver com ter uma vida, né? E Gai tem a ver com Ikai, né? Iki Kai tem a ver com harmonia com os seus desejos e expectativas. Então, ter uma vida harmônica com os seus desejos e expectativas, tá? É uma ferramenta que é utilizada para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu tenho pós em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, na prática, envolve um processo, sempre quando a gente vai trabalhar com o propósito de vida, que é diferente de processo vocacional, é um processo reflexivo de autoconhecimento, né? Que é simples da gente implementar, mas requer um exercício, requer uma uma entrega também, né, gente? Requer um comprometimento com aquele processo. Então, o Iki Kai também, ele é formado por uma mandala, não é por coincidência ou não, sincronicidade ou não, é o mapa natal também, uma mandala, né, gente? Uma mandala com 12 áreas e a gente vai interpretando o que é aquele símbolo, toda aquela simbologia tem a ver com a nossa personalidade, o que que um planeta retrógrado pode interferir no nosso dia a dia, na nossa vida, o que que uma interceptação de casa vai trazer de dificuldade naquela casa pra gente. E o Iki Kai também é uma mandala que é composta por quatro círculos, né, que eles vão se sobrepondo, fazendo uma interceptação entre esses círculos, né, uma interseção entre esses círculos e tá dividida assim com o que eu amo fazer. Então, vocês podem em casa pegar um caderno e usar essa sugestão. Então, você vai colocar lá no primeiro tópico, o que eu amo fazer, aquilo que me dá prazer, que me dá alegria, o que que eu amo fazer. O segundo tópico, você vai relacionar o que eu posso fazer bem, o que eu faço bem. Uma coisa é o que eu amo fazer, por exemplo, eu posso adorar pintar, né, mas eu não pinto bem. Então, diferença aí entre um quadrante e outro, né, o que eu posso ser pago pra fazer. Então, uma coisa é o que eu amo, uma coisa é o que eu sei fazer bem e outra coisa é que vão me remunerar pra fazer, porque, por exemplo, eu posso muito bem fazer um tipo de artesanato, mas que ninguém vai ter interesse de comprar, por exemplo. Então, você vai fazendo essa análise, né, e um outro item, que o Ikigai traz é analisar o que o mundo precisa nesse momento, o que o mundo está precisando. E no centro, a gente vai ter a interceptação, que é justamente a interceptação desses quatro grandes grupos que a gente vai entender qual é o centro do nosso propósito, né. Então, com essa análise em mãos, é fácil a gente refletir sobre como a gente alinha as nossas aspirações pessoais com as nossas aspirações profissionais ou interesses profissionais, com nossos valores, com oportunidades, né. Então, assim, deixa eu ver aqui pra ele não travar de novo. Então, de novo, repetindo, ó, então, a primeira etapa, o que eu amo fazer, você vai colocar lá as minhas motivações mais profundas, né, que tem um pouco de relação com o que eu falei no primeiro bloco também. as minhas motivações, qual é as minhas paixões, aquilo que eu amo, é, e, na segunda etapa, o que eu posso fazer bem, né, então, aquilo, a proposta é aproximar-se mais daquilo que você pode aprender a fazer, que você tem mais uma, é, que você pode desenvolver essa habilidade, é, no que eu acho que eu tenho facilidade, né, tenho mais facilidade pra fazer. definir também nesse item aí, quais são os meus pontos fortes que pode ajudar a direcionar pra esse entendimento, o que eu posso fazer bem, né, é, o que as pessoas valorizam quando eu faço em casa, por exemplo, é, o que as pessoas elogiam, né, o que os amigos e os familiares falam, poxa, cara, isso aqui você fez, ficou muito legal, né, então, assim, se a gente pega esses, esses quatro grandes grupos, então, aquilo que eu amo fazer, aquilo que é bom, aquilo que eu sou pago pra fazer e aquilo que o mundo precisa, nesses quatro, vai ter mais quatro interseções, então, vai ter interseção da missão, da paixão, da profissão e da vocação, e no centro, você vai ter esse propósito de vida, tá, gente, é, isso é um exercício, como eu tava dizendo, não é algo imediato, não é algo que você vai fazer uma vez e nunca mais vai, vai tocar nesse tema, então, o propósito de vida é algo que tá sempre permeando aí, ao longo de toda a nossa vida, então, as pessoas que têm isso mais bem definido, elas focam a energia nisso, mas, não quer dizer que em algum momento, aquele ideal que a pessoa traçou, em determinado momento, não mude, então, é possível mudar, né, gente, então, o importante é analisar o que? Você sempre pode estar usando essas ferramentas, ou o mapa natal, ou o Ikigai, ou outras ferramentas pra fazer esse mergulho em si mesmo, você pode usar em qualquer momento da vida, quando? Se você tá se sentindo desmotivado, se você não tem mais ânimo pra levantar de manhã, pra ir pro trabalho, pra ir pra onde você precisa ir, se você sente desânimo no relacionamento que você tá vivendo, ou numa família que você tá vivendo, ou se você, você fica irritado com facilidade, né, quando você fica impaciente com facilidade, tudo isso, gente, de comportamento, de temperamento, qualquer alteração de comportamento em temperamento, demonstra que você não tá seguindo esse caminho do seu propósito, não tá seguindo esse ikigai aí, tá, não tá seguindo essa essência. Então, uma das teorias alquímicas, né, um dos conhecimentos alquímicos que a gente observa é que quanto mais a gente tá distante desse nosso propósito de vida, quanto mais a gente está fora da nossa trajetória, fora do nosso eixo, fora do nosso propósito de vida, fora da nossa predestinação, mais a gente adoece. então, quanto mais a gente adoece, mais a gente tá distante dessa realização pessoal. Então, quando a gente não tá feliz, quando a gente tá irritado, quando a gente tá se sentindo desmotivado, sem ânimo, é porque esse propósito de vida, a gente não tá no caminho dele. Então, é momento de repensar, de analisar, de refletir. Então, quem quiser saber mais, vou deixar meus contatos aqui, eu sou psicoterapeuta, eu atendo casais, atendo com terapia individual, atendo famílias, crianças, adolescentes, tá? Atendo com técnicas integrativas, então, tem o meu site, que é prissiladitz.blogspot.com, que tem a relação de todas as consultas que eu trabalho. Então, gente, eu preparo esses programas aqui com a maior boa intenção de trazer conhecimento, trazer reflexões, ampliar a sua reflexão para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para o seu autoconhecimento, para a expansão da consciência. Então, o propósito de vida, como eu tava dizendo, é algo que vai sempre permear os nossos questionamentos. Ao longo da vida, vira e mexe, a gente vai acabar se pegando nessa, com essas dúvidas. tem algumas explicações, né, e algumas teorias psicológicas que falam que realmente nós passamos por crises durante o nosso desenvolvimento pessoal. Tem a crise na adolescência, tem a crise dos 30 anos, depois tem a crise da meia-idade. O que é esse momento de crise? É o momento de, quando você estiver sentindo essa crise existencial, é o momento de repensar o seu propósito. repensar quais são as motivações, aquilo que você tá fazendo, o que você tá fazendo hoje, que tá ligado a esses valores internos, né, a essa essência. Aquilo que eu estou fazendo, estou fazendo com paixão, né, aquilo que eu faço, eu estou fazendo como missão, aquilo que eu estou fazendo é apenas profissional, ou aquilo que eu estou fazendo é uma vocação, mas mesmo que seja uma vocação, eu não me sinto feliz nessa vocação. Então, essas reflexões, gente, faz parte da nossa interpretação, da nossa autoanálise, né, da gente entender quem nós somos, o nosso propósito e a nossa essência mais profunda, o nosso eu. Por que que é tão complexo? Porque nós estamos diariamente mudando, né, a gente muda diariamente, a gente cria novas perspectivas, novos entendimentos diariamente. Então, é comum, é natural a gente se pegar refletindo e se pegar tendo essas dúvidas, né, não é algo incomum, não é algo pra ficar triste, entrar num processo de melancolia, de tristeza, de depressão, porque você não tá feliz naquele momento. É algo absolutamente natural. Nós somos os únicos animais, né, do nosso planeta, os únicos seres que a gente tem essa capacidade de escolher o nosso propósito de vida, de refletir sobre ele, inclusive de mudar o caminho do nosso propósito. Porque quem é o, por exemplo, o gato, nasce gato e o propósito dele é ser gato. Né, o cachorro, nasce cachorro, né, os animais, eles não têm esse livre-arbítrio. Então, nós temos a dor, né, ou a glória de ter o nosso livre-arbítrio e escolhermos o nosso próprio propósito, o nosso próprio caminho. E refletir sobre esse caminho, refletir as nossas escolhas a cada momento. Tem uma frase também que diz assim, a única herança que nós levamos aqui dessa passagem nossa na Terra são as nossas próprias escolhas. Então, é importante fazer as escolhas de uma forma pensada, de uma forma estruturada, com análise, né, com uma profundidade de interpretação. Então, quem faz um processo terapêutico, que tem um acompanhamento terapêutico, consegue ter mais clareza disso, ter mais clareza do seu próprio eu, da sua própria essência. O processo terapêutico, gente, é algo que muitas pessoas ainda têm preconceito, né, acham que fazer psicoterapia é apenas para quem tem problema de depressão ou problema psiquiátrico, por exemplo, e não é verdade. A terapia é um processo de desenvolvimento pessoal, né, a minha abordagem terapêutica, a minha prática terapêutica leva em consideração isso. Todo mundo tem algo para se desenvolver, todo mundo tem uma trajetória de desenvolvimento pessoal, todo mundo é capaz de se desenvolver, todo mundo tem algo, algum potencial que pode despertar. Então, eu trabalho com essa abordagem, que é uma abordagem integrativa, para a gente integrar a nossa essência com o nosso propósito, com a nossa mente, com o nosso corpo. Trabalho bastante também com a linha da psicossomática, então, como que a gente somatiza essas questões, como eu estava dizendo, quando a gente está fora do nosso eixo, fora do nosso caminho, a gente acaba somatizando mais doenças. Então, a psicoterapia, um processo terapêutico, é para todas as pessoas que querem buscar um desenvolvimento, que sentem que precisam olhar para si mesmas de uma forma diferente. A gente só se desenvolve, a gente só sai daquela situação se a gente olha para a gente mesmo e movimenta uma mudança de atitude. Se a gente não movimentar, não fizer esse olhar, não fizer essa... não tiver humildade, né, gente, de olhar para a gente mesmo e falar eu preciso melhorar nisso, não vai haver desenvolvimento. Muitas vezes a gente chega num estágio que a gente fica numa estagnação. E aí, o que acontece? Às vezes, acaba repetindo as mesmas histórias. Então, por exemplo, parece que se repetem os mesmos relacionamentos, né? A gente só muda o nome, a pessoa, parece que os relacionamentos são sempre os mesmos. Então, o que está acontecendo aí? Quando tiver repetição de padrões, é o que eu sempre falo nos atendimentos terapêuticos para os meus pacientes, quando tiver uma repetição de padrões, observe esse padrão. É importante analisar. Quando você estiver sonhando com muitos sonhos, repetidos, observe esse padrão e analise de uma forma... É difícil essa análise sozinha, tá? Eu reconheço porque eu também faço as minhas análises com outro terapeuta para que eu consiga ter essa visão de mim mesma, com o olhar do outro. mas já são dicas, indícios. Se você está adoecendo, se você está tendo alterações de comportamento, alterações de temperamento, se você está tendo descontrole emocional, tudo isso são indícios de que você precisa repensar o seu propósito, repensar o seu desenvolvimento pessoal, repensar porque aquela situação está acontecendo desta forma. Tá bom? Então fica aqui as minhas dicas de hoje em relação ao propósito, quem quiser saber mais eu estou à disposição e não desista, né? Nós estamos aqui em aprendizado, todos nós, eu tenho essa visão da vida, que todos nós estamos numa grande escola aprendendo, se conhecendo, se autoconhecendo e tendo a oportunidade de nos fortalecer espiritualmente, pessoalmente, de uma forma mais consciente, então quanto mais expansão de consciência, mais conhecimento e mais autocontrole, então quanto mais autocontrole, menos a gente sofre e menos a gente faz os outros sofrerem à nossa volta, não é isso? Então, muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo programa, quem quiser saber mais tem o meu YouTube, Priscila Ditts, psicoterapeuta, tem o meu WhatsApp, que é o 011 979-69-92-14, 011 São Paulo, 979-69-92-14, tem o meu site, que é o prisciladitts.blogspot.com e eu atendo online, gente, o Brasil inteiro, atendo outros países, eu atendo com florais alquímicos, florais astrológicos, para trabalhar as questões específicas do mapa natal, para abrir esses potenciais, que às vezes estão ali meio presos, a gente sente mais dificuldade de acessar, então tem técnicas aí para a gente conseguir, para ajudar a gente a florar essas dificuldades, a florar esses potenciais e tratar as dificuldades ou equilibrar os bloqueios que a gente sente aí no nosso dia a dia, tá bom? Um beijo grande e até o próximo programa, tchau, tchau!